Ai amiga, calma, deixa eu tentar, calma, beijo, beijo, acho que tem que sair mesmo, vou estar grana e voltar, vou sair da live dentro de novo, é, ai gente, eu amo, olha eu sei, tem muito aí que eu queria chamar, a Flavinha reclamona, inclusive gente, sigam também, era maravilhosa, tem o Amaury que eu queria falar, tem outros vigorosos aqui, tem a Luz, acho que entrou, tem vários vigorosos aqui, que eu gostaria de chamar, só que agora, eu tenho um compromisso, já já, tenho que ir, e não vai dar para chamar, tem diva que eu queria te chamar também, mas assim, eu me esforcei para chamar de diferentes grupos, então assim, eu amo tudinho, mas a gente vai ter outras lives para poder chamar vocês, para a gente conversar, para a gente vigorar, mas espero que tenham sentido o meu amor, conversar um pouquinho, matar da saudade, ai, eu sou amiga Flavinha, eu sou a Flavinha Moreira, a amiga que se maquiou, é porque, é porque, realmente, eu vou ter que, é, se vigorar agora, trabalhar e para a minha luta, vou, 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 vou trabalhar, adoro, então gente, eu vou lá, é, eu vou lá, eu amo vocês, muito, então assim, é, Gilberlandia, vigoroso, te amo também, então gente, olha, Romero Ferro, beijo, Ronaldo, beijo, eu vou ter gente que ir,